E aí galera, beleza? Que leis do meu guia de tijolo pro canal Trazem pra você mais um vídeo, rapaziada Vídeo, galera, eu vi só pra vocês, rapaziada Como que faz, rapaziada Uma decoração chique para quem tá aqui no Craftsman Se é, rapaziada, é mais um vídeo, rapaziada Deixa o like, se é o canal Ative o dedicação, rapaziada E não esquece de me seguir no estragão, tiktok O link desse vídeo com o metrô fixaço Topazida, boom E galera, topaz da decoração, galera Ó, é muito top, galera Bom, galera, primeira vez o pesadinho Pilar de quartzo Depois, folhas de carvalho Depois, laje de tijolo de pedra Depois, alçopo de madeira Depois, vado de flor Depois, papula E depois, vinha Se agora ela é bom, galera Mas eu vejo o palera É o pilar de quartzo E vejo um colocar aqui Depois, aqui Depois, aqui E agora, vejo o palera É as vinhas E vejo um colocar aqui Depois, aqui Depois, aqui E agora, vejo o palera É o vado de flor E vejo um colocar aqui Depois, aqui E agora, vejo o palera É a papula E vejo um colocar aqui E depois, essa, olha E agora, vejo o palera É a flor de carvalho E vejo um colocar aqui Depois, aqui Depois aqui, depois aqui E agora viso vir aqui galera E viso quebrar aqui E depois essa linha E agora viso pra ela é a sopa de madeira E viso um colocar aqui, depois aqui E depois essa linha E agora viso pra ela é a de tijolo de pedra E viso um colocar aqui e depois essa linha Pronto, é tua peça de decoração galera É muito top galera Então like, se você gostou do vídeo rapaz Deixa o like, se é o canal E não esquece de me seguir no estragão de tiktok Clique nesse meu vídeo, comentando o fixado Tchau 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 tchau